Mais um conterrâneo de Arrasca vindo para o Flamengo Sai hoje nas redes sociais, primeiramente trazendo informação por Lemos Santos De que Flamengo estaria interessado na contratação de Fabrício Dias Jogador uruguaio de 20 anos, do Liverpool do Uruguai 1,76m, destro, volante, aquele camisa 5 clássico, mas que também Pisa na área adversária e faz os seus gols O jogador inclusive foi um dos destaques do Campeonato Sul-Americano Que terminou recentemente, com o Brasil sendo campeão E despertou o interesse de alguns clubes brasileiros, inclusive o Flamengo Segundo o Transfer Market, seu passo está avaliado em 2,5 milhões de euros Mas que essa negociação poderia ser concretizada entre 5,5 milhões a 6 de dólares Mais ou menos 30, 31 milhões de reais E já é sabido pela comissão técnica do Vitor Pereira Que o Flamengo quer contratar um ponta-direita e um volante Para repor a posição, a vaga deixada por João Gomes Deixo aqui suas informações, sigam-nos nas redes sociais Até a próxima valência